E aí galera, beleza? Aqui quem fala, e é o Romário e galera, tô com o canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou tá abrindo algumas caixas aqui dentro do Keydrop Um dos melhores sites aí pra você tá fazendo aberturas de cases, beleza? Lembrando também que, mano, um dos melhores sites, por quê? Só pelo tanto de pessoas que estão online, mais de 12 mil pessoas online É comprovadamente justo, tá? Você pode tá conferindo isso aí na aba aqui abaixo aqui Mano, o site é totalmente seguro E outra, também você tem a chance de profitar muito mais do que qualquer outro lugar, tá galera? Você tem a chance de ganhar skins raras abrindo caixas baratas Inclusive, no último vídeo, eu abri uma caixa de 85 centavos e ganhei mais de 200 dólares, mano O negócio foi sinistro mesmo, tá? 85 centavos de dólar virou nada mais e nada menos que mais de 200 e tantos dólar Galera, lembrando que também você pode utilizar o promo code DNX, tá? CSGO, que está 10% de bônus no seu depósito agora Teve uma grande atualização de 10% E também, você ganha bônus pra a operação Ghost of Pirate Buy, tá? A operação de pirata Quanto mais pontos você tiver de pirata, você tem um rank mensal Você pode ganhar skins, dependendo se você entrar nesse rank Quanto mais você depositar, mais chances você tem Também tem os golds que você ganha quando você deposita 10% de bônus e é muito bom, tá rapaziada? Então vamos lá então Vamos abrir algumas caixas aqui no K-Drop Inclusive, eu quero mostrar pra vocês uma das melhores caixas que eu achei ultimamente Que foi essa Pirate do Ghost Do Map aqui, né? O Map, esse é o Map Lembrando que tá em reais, então fica uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Mais caro, tá galera? A gente consegue ver o valor melhor Então vamos começar abrindo aqui Vou abrir uma Vamos ver se vai dar profit A primeira caixinha que a gente abrir aqui Será que vai dar profit? Hum, eu acho que não deu, tá? Eu acho que não deu Quanto que vale aquela P90? Nossa, aquela P90 vale mil reais, mano Que isso, cara? Aquela P90 vale mil reais, mano Nunca que eu pensei que aquela... Por que que aquela P90? Então, cara, vamos abrir mais uma, tá rapaziada? A primeira a gente deu um ripadazinha A segunda também provavelmente a gente ripou Beleza, a gente tomou dois rip, galera Então vou abrir cinco caixas de uma vez Que vai dar mil reais Vamos ver se vai dar um profit aí pra gente Porque agora a gente gastou, né rapaziada? Nossa, não deu muito bom Deu 400 reais, mas tudo bem Vamos abrir mais uma Vamos ver se vai dar bom O primeiro a gente não deu um profit Mas o segundo também a gente... Beleza, deu-se 700 dólares Tá tranquilo ainda, rapaziada Vamos pôr aqui que a gente gastou 3 mil Beleza, veio uma WP Não pagou ainda, mano Incrível, velho Vamos abrir só mais uma aqui, rapaziada Porque a gente vai tentar o upgrade cabuloso hoje, tá rapaziada? Beleza, veio uma das imóveis A maioria aqui não pagou Aí fica difícil, né, Zay? Deve ser difícil 2x, galera 2x aqui é mato, não é não? Ó, 2x aqui já começamos a recuperar, galera 1.270, a primeira foi profit Deu pra recuperar uma abertura Vamos lá abrir mais... Fazer mais um upgrade Vamos ver se vai dar bom Eu acho que aqui deu ruim, tá? Coloquei duas skins meio cara E perdemos... Vamos colocar um 10x aqui pra ver A gente tem que tentar recuperar, né, rapaziada? Essa é a boa Se a gente recuperar... É, tamo com várias skins aqui também Mano, a gente tá com o quê? 11... 11.500 Se a gente recuperar até 15 A gente tá no profit Tá 10x, vamos ver se vai dar bom A gente podia ganhar um 10x, né, mano? Olha, mano, esse 10x tá tixando, hein, rapaziada? Esse 10x tá tixando, hein? Vamos tentar mais um 10x aqui Ó, ó, tem chance, rapaziada Tem chance, rapaziada Tem chance Para, 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 para Boa, rapaziada Beleza Conseguimos um 10x Nice Ó, tamo recuperando, hein, galera 3.000 A gente já... Já pegou aqui já Vamos ver se pega mais um 10x Para, 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 para 10x tá chamando, rapaziada 10x tá chamando Tem que pôr 3 skins, galera 3 skins E 10x vem para nós Será que vem? Por enquanto A gente, eu acho que tá no... Nossa, né, rapaziada? Ó, eu vou colocar uma aqui E vou ver para onde que vai Qual lado que foi Qual lado que estiver indo Eu vou apostar nele A skin mais cara que a gente tem Na realidade Eu vou apostar as duas skins, pô Foda-se 2x Vou colocar aqui No outro lado Vou para esse lado E foi, rapaziada E foi, rapaziada E foi Doideira Doideira E tá lá, rapaziada Boa 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 Conseguimos Mano, eu fui doido, galera Essa estratégia que eu utilizo Eu gosto muito dela Por justamente isso, velho Olha para você ver Você joga para ver Onde é que provar E vou estar indo mais ou menos E depois arrisca um valor mais alto Tá ligado, rapaziada? Vamos tentar só mais uma de 10x aqui Vamos ver se vai dar bom Esse 10x aqui Não deu Beleza, galera Eu acho que a gente tá no profit Tá no profit Nós começamos com 15, mano A gente tá com 5 e pouquinho aqui Eu não sei o que eu vou Tá no profit demais, mano 6 mil 6 com 12 Vamos por 12 17 Ganhamos 2, 3 mil reais de lucro aqui Abrindo no Keydrop Vamos abrindo em si, tá? Basicamente a gente profitou Mas foi na escase E por enquanto Esse vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou E fui!